Faltando 4,53 Vicentinho faz o terceiro gol da equipe da Adam E pela vez primeira no jogo A equipe da Adam comanda o placar Três para a equipe da Adam Dois para a Knotendins Agora faltando 4,45 para o encerramento da partida Movimento essa equipe da Knotendin Uma bola enfiada lá pelo lado esquerdo Tentativa do Kleber Falta O Dimitrião está marcando a falta cometida pelo Neguinho no roubo de bola Tentou roubar e acabou cometendo a falta A equipe da Adam procura se organizar na marcação Enquanto, claro, ela tem a bola para cobrança de falta A equipe da Knotendin se organiza para a finalização Está na bola O Marquinhos, ele partiu, bateu direto A bola pegou no Neguinho Estava na barreira Era o único na barreira Voltou para o goleiro Juca Saiu para o jogo aqui pela direita A bola chega no Luizinho Luizinho tentando para o Marquinhos Opa! Não conseguiu o domínio Perdeu o equilíbrio Caiu E a bola fica com o goleiro da equipe da Adam Para o reinício do jogo Marquinhos conseguiu reaver a bola Mas já perdeu Tira de qualquer maneira o Luciano Bola volta para a equipe da Knotendin Lá pelo lado esquerdo Uma bola do Paulista Tentando para o Marquinhos Chega na parada Tira o Jeff Que iria a falta Arbitrante diz que não Bola voltou para a equipe da Knotendin Kleber Finalizando a bola Foi embora Voltando 3 e 57 para o encerramento da partida 3 para a equipe da Adam 2 para a Knotendin Esta é a cobertura ao vivo Do encerramento do Campeonato Municipal de Timbó Da JMV TV Partida vai ser reiniciada Goleirão Thames mete a bola à frente O Juca lá no outro lado Na outra área Chuta a bola Pega no teto Vai no teto aqui do ginásio E aí vai sair de lateral Lateral para a equipe da Adam Que vai ganhando o jogo pelo placar de 3 a 2 Faltando 3 e 50 3 minutos e 50 segundos para o encerramento do jogo É a grande decisão Agora a equipe da Knotendin coloca o goleiro Linha Luizinho, camisa número 13, entra como goleiro Linha É a tentativa da equipe da Knotendin Voltando poucos minutos para o encerramento da partida Se bem que para o futsal com o tempo corrigido ainda temos muito tempo Mas a equipe toma esta providência com o goleiro Linha Atenção, olha a bobeada Perdeu, tentou descer o mini O Luizinho insistiu E o Luciano cometeu falta no Luizinho e o goleiro Linha É o risco que corre A equipe que toma esta providência Que usa deste expediente do goleiro Linha De repente se não for uma coisa bem trabalhada Se a equipe não treinou bem Um passe errado oportuniza o contra-golpe do time que está sendo atacado E aí é fatal Porque normalmente o goleiro Linha está ali pela metade da quadra Ele não é da função, ele não é da posição Ele entra para ser mais um jogador de linha Para organizar E aí é o perigo Luizinho Kleber Marquinhos voltando a bola para o Kleber Luizinho E a equipe da Ada Fica fazendo uma marcação em Losango Olha a bola movimentada pelo Luizinho Trabalhou A bola foi lá para o Kleber Para fora E rapidamente sai Mas sai errado o goleiro da equipe da Ada Olha a bola pelo meio Dominada pelo Paulista No fundo Uma bola para o Adriano Botou na boca e ligou Gol Marquinhos Empata novamente a partida Faltando 2 e 37 para o encerramento do jogo Marquinhos faz o seu Deixa tudo igual novamente neste jogo Muito parecido Muito equilibrado 3 a 3 é o placar do jogo Uma nova saída para a equipe da Ada 3 e 37 para o encerramento do jogo E de novo E de novo o placar está igual Esse é Vicentinho Trabalhou foi lá para a direita Solteira bola para o Jefe Bola para o Neguinho Neguinho entregando para o Vicentinho Trabalha pelo lado esquerdo Ele vai a drible de perna esquerda Defendeu o goleirão Juca Ou a defesa do goleiro No trabalho individual do Vicentinho Você está com a JMV TV Cobertura ao vivo aqui do Ginagem da Associação Atlética Metis em Tibó É o encerramento do Campeonato Municipal